Olá pessoas lindas, amadas do meu coração, começando mais um vlog aqui no canal, gente. Hoje eu vou estar levando a minha irmã para consultar. A gente está em Minharachá, uma cidadezinha bem próxima aqui, uns 40 minutos de viagem. Quero que vocês vêm comigo nessa viagem e eu vou mostrando tudo para vocês e vocês vêm acompanhando comigo. A gente vai para distrair também a cabeça e é isso, né gente? Vamos que vamos. Jouramos e vamos embora, né gente? Lembrando vocês que gostaram desse tipo de conteúdo, de vlog, do meu dia a dia, saber o que eu ando fazendo, gente, deixa seu joinha para mim, tá bom? Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, vai ser um prazer te receber aqui e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E vamos que vamos, né gente? Vou levar. É nóis. Ai, ai, Jesus. Que calor. Deve estar fazendo uns 40 graus, gente. Bora lá, né? A consulta da minha irmã é 4 horas. Nós estamos saindo agora, né? São quantas horas agora? São 6.30? Já somos 12.25. A gente está indo mais cedo. Então eu vou deixar ela no lugar da consulta, que é pronto a chegada. E é isso. Depois você me conta aqui nos comentários, gente, de que cidade você é. Estou amando ver vocês comentando aqui embaixo a cidade que vocês moram, né? Muita gente de todos os lugares do Brasil, gente. Estou muito feliz. Bom, gente, chegamos aqui onde minha irmã vai consultar. Carol está aqui comigo. A Ana está ali. Vamos lá com ela, né, gente? Será que já está muito quente? Ainda bem que eu achei uma sombra logo ali atrás. Mas está muito quente, gente. Estamos aqui na clínica, gente. A Ana está ali esperando. A Ana correndo, gente. Esse pode. Vazinho, gente. Olha aí. Não tem ninguém. E ela vai ser atendida. O horário dela é 4 e pouquinho. Atendimento pelo SUS, viu, gente? Olha que lindo. Tudo limpo. Bem vazio. Guardar, né? Para ver o que o médico vai falar. Ela quebrou o pé, gente. Tem dois anos que ela está pelejando com esse pé. Bom, pessoal. Deixei minha irmã ali na clínica para consultar. E vou ali na Florata. Olhar umas plantinhas. Quero comprar umas suculentas. Vamos lá ver se tem algum modelo diferente que eu não tenho ainda. E mostrar tudo para vocês. Um lugar lindo. Vamos lá. Chegando ali, ó. Na Florata. Botar a máscara, né? E olha, gente. Que lugar fantástico que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos chegando aqui, ó. Olha a entrada, gente. A gente já fica pirado, né? Tão lindo que é. Me atendendo aqui é o Juan. Já quero mandar um abração para ele. Paz incrível. Olha aí para você ver. Vou virar a câmera e vou te mostrar tudo. Vem cá para vocês verem. Olha aí o piso. Tem umas pegadinhas. Vem cá para vocês verem, gente. Aqui tem um deckzinho. Olha que lindo, gente. Olha lá. Olha isso, gente. Os peixinhos. É um lago artificial que tem aqui no jardim. Dá um panorama depois para vocês. Olha que coisa mais linda. Suculentas, gente. Tem a sumir de vista para a gente que é apaixonada com as plantinhas. Olha aí, gente. Olha que gracinha. Isso, né, gente? Tem um parquinho lá para as crianças. Olha lá o parque. E o barulinho da água. Isso não traz uma paz. Olha o piso terrário, gente. Que lindo. E olha se isso aqui não é o paraíso para a gente que é apaixonada com as suculentas. Gente, olha aqui. Eu chego aqui e fico piradona mesmo. E os preços é muito bom. Olha isso, gente. É muito lindo. Vou mostrar um negócio para vocês. Olha quem está aqui, gente. Olá. Esse aqui é o que eu estou falando. É o Juan, gente. É o melhor atendente aqui da Florata. Fala oi, Juan. Oi, gente. Tudo bem? Olha, ela me elogia demais, tá? Não é, não, gente. Não é. Porque toda vez eu venho aqui só para olhar e eu acabo comprando as coisas. Então é ótimo atendente. Gente, tem esse espaço. Olha que lindo. As garcinhas. Olha aqui. Olha isso. O bom gosto dessa loja, gente, encanta. Porque é muito lindo. Olha aí. Tudo para suculenta a gente encontra aqui. Olha, gente. Olha isso para a gente plantar. Gente, o panda. Ah, não, gente. É muito bonitinho. Olha que gracinha. Nossa, Carol, é a panelinha de barro. Olha, gente. Que lindo. Olha aí. Que lindo. Deixa eu mostrar o negócio para vocês aqui. E aqui tem mais um lábio, tá? Vou mostrar para vocês. Tem um deckzinho. Olha, gente. Vou tirar foto. Que lugar mais lindo. Tem mais peixe aqui, ó. Olha ali. Hum. Olha, gente. Correu todo mundo? Ninguém quis vir me ver, não? Olha ali. E os peixes coloridos, dá um contraste tão bonito. Olha lá, gente. A festa deles. E olha aqui nesse espaço. Ainda tem mais essa estufa, gente. Olha que lindo. Eu gosto demais de vir aqui. Os vasos, tá vendo? Ó, de plástico. Eu gosto mesmo dos de cerâmica, gente. Olha aí, ó. Tem uma... Eu gosto desse de meia parede. De metade, assim, ó. Esse é tão bonitinho. 23, gente. Eu pensei em levar desse de metade para eu colocar naquela parede de barro. Eu tenho uma parede de barro lá e eu queria encher de vasinho. Aí, esses aqui. É bonitinho, né, Carol? Vou colocar, né? Desses, ó. Isso aqui é de fibra. A vida é levinha, olha. A gente acha que é para o médico agora. Não deu tempo de fazer quase nada. Só fui na florata mesmo. Pode chegar em... Já são seis e meia. E elas... Demorou bastante. Eu posso ter minha irmã. Então, agora eu estou indo aqui numa pracinha de alimentação que tem aqui, gente, para lanchar para ir embora. Então, vamos lá, né? A vista panorâmica de Araxá, ó. Nós vamos ali naquele shopping. Nós vamos comer um lanche para ir embora. E está bem movimentado, ó. Então, o estacionamento aqui, eu parei aqui. Então, vamos lá comer, né? para a gente ir embora para casa. É bonito, né? Aqui no shopping. Olha, gente. Brinquedinhos da LOL, bolinhas. A Sara ama esses brinquedinhos, né, gente? Tem uma lojinha ali. Muito bonitinha aqui. Olha, gente. Olha, mas tudo vazio, gente. Laquinha do... Nós estamos aqui decidindo o que é que vai comer. Não sei se eu como burguiquim. Eu não sei se eu como comida japonesa. Estou aqui decidindo, gente. É tanta coisa boa para comer, gente, né? Sabe o que é que como, né? É mesmo, peguei comida japonesa. Peguei deliciosa. Aqui eu peguei um molho taré. Peguei uma coca. E vamos lá, né, gente? Encher o buchinho para a gente ir embora. Minha irmã pediu o Burger King. Refrigerante à vontade, estupidamente gelado. Faz assim, ó. E aqui, batata frita. Está tão barato. Gente, no meu japinho. Olha, gente. Tudo de bom, né? Isso aí. Vamos que vamos, né? Se a gente não morre com essas delícias aqui. Olha para vocês verem. Que delícia. Nós estamos indo embora. Aqui eu separei uns lanches que eu vou levar para os meus filhos, né? Para o Fábio, mas o Vinícius ficou em casa. Olha, gente. É só uns pacotinhos, tá? Vocês não reparam, não. Porque a gente quando vem no... A gente quando vem na cidade maior, né, gente? Que tem burguiquim, a gente aproveita, né? Ai, gente. Que vergonha. Esse monte de saco de sanduíche, um monte de... Vergonha roubar e não dá para te carregar. Esse monte de negócio de suco. Você está achando que nós fechamos o burguiquim para levar para casa. Vai estar maneiro, né, gente? Muito obrigada, carinho, de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, gente? Se você é inteligente, pega estrado de volta para casa. E é isso. Beijo, fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.